Acendeu agora? Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, no abismo sem fim Loucura e tristeza, era um quarto de mim No terrível espinho do pecado eu quis ter Acordei a vida e a morte eu cruzei No outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão As garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou uma verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Só o dia de sol, mas já fui temporal Fui baixo na deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu estou verdade, mas já fui engano Já fui ponte seca, hoje eu sou o acel A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado A alma ferida, coração quebrado